Espera e ama sempre. Não elimine a esperança de uma alma triste ou ferida, que a esperança é luz eterna nas grandes noites da vida. Feliz daquele que espera no caminho da amargura, no coração da criatura, pois toda dor vem e passa. Ama e crê, espalha o bem, porque na terra, em verdade, é infeliz quem cuida apenas da própria felicidade.